1 de fevereiro, sexta-feira, como prometido, tô aqui já colocando a armadura, né, a armadura pra poder ir acompanhar dia de exame prático, exame prático veicular Detran Candeias Bahia, então desejo sorte a todos que vão participar desse exame prático, né, que seja um dia especial, pensamento positivo, cabeça fria, sem deixar que o nervosismo tome conta, né, e que fique de lembrança aí, eu vou me esforçar ao máximo lá pra tentar tirar as melhores informações para ajudar você, futuro condutor, a conquistar a sua CNH, então nos vemos daqui a pouco lá em local de exame prático. Daqui a pouco, aí vamos estalar, estalar que tarde. Pra vocês, vocês podem ver, o exame de moto vai estar sendo realizado aqui mesmo, aqui no campo do Malembar, estamos agora aí fazendo a armação dos cones, né, pra dar início a esse exame prático aí pros alunos aqui do município de Candeias Bahia. aqui no malembar para moto vamos ver aí no que vai dar o exame não foi satisfatório não vamos para o segundo aí agora uma aprovação e uma aprovação aqui positivo agora vai começar o exame de carro vou ver o que eu consigo aproveitar aí para mostrar para vocês Lilian todo mundo aí show de bola aí o negócio aí aqui é de jame prato não o o o o Estou pegando Colou demais Colou demais, vai colar demais Vai colar demais Vai colar demais, vai colar demais Fez errado Vai de lá agora Vai dar certinho Ele pode sair e voltar? Pode, três vezes Uma reprovação no percurso de ônibus Porque o exame prático é questão de nervosismo Muitas vezes o aluno está preparado Mas o nervosismo deixa com que a reprovação venha acontecer Torcer aí para que os demais sejam aprovados Para conquistar essa CMH Essa habilitação rumo ao sucesso do Estado da Bahia Olha a Luna aqui Terina Cachorro Jolly Esse exame prático ficou de resguardo É isso aí pessoal Fé em Deus, a gente tem que sorrir Descontrair Vem 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 Pegando desse ângulo aqui pessoal A baliza para vocês Estou um pouco distante Mas ali é valendo Baliza 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 A primeira manobra Com prévia do Conselho Nacional de Trânsito Encontrar O examinador acaba de falar que pode tirar o carro Quando ele diz que pode tirar o carro Porque o aluno passou no exame de baliza E vai dar continuidade No exame prático ainda Fazendo o percurso de rua A tão chamada meia embreagem de ré Meia embreagem de frente Que aqui no Estado da Bahia eles cobram meia embreagem O domínio do veículo O domínio do veículo Vai né Vai né Tá Já saiu ali Só encostou no fone Vai fazendo de novo Só encostou no fone Do lado O primeiro carro lá na frente é aprovado Vai tá Olha ali Viu fazer o exame prático foi Olha aqui toma Vem 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 Mentira Piloto Aí sim Habilitado Embreve é uma categoria E Aí vê Dei Depois é O rumo é logo esse Não é não Yuri Aí tem que lançar ela grande Pensar grande Da carreteira Exatamente Show de bola Parabéns pelo exame Então é isso aí pessoal Nós estamos por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou e até mais